IMC e peso são boas referências para classificação de saúde? Você sem dúvida já ouviu falar de IMC. O IMC é o índice de massa corpórea. Ele é utilizado para classificar o seu peso. Entre baixo peso, eutrofia, que seria o peso normal, sobrepeso, obesidade, grau 1, 2 e 3. Apesar de ser um índice muito utilizado na prática clínica, ele é um índice muito limitado para avaliar indivíduos. Isso porque o IMC só leva em consideração o peso de massa total do corpo. Ele não leva em consideração o quanto de gordura e o quanto de massa muscular que você tem no corpo. Muitas pessoas têm o hábito de ficar se pesando quando você inicia um processo de mudança de hábito, seja para emagrecer, ter saúde ou qualidade de vida. Usar somente o peso como referência é um tiro no pé, principalmente se você treina. O IMC é uma ferramenta útil somente para avaliar grandes populações e estudos com centenas e milhares de pessoas participando. Para se ter uma ideia de como usar o peso ou o IMC como referência é ruim, um estudo de alta qualidade verificou que enquanto um aumento de gordura corporal pode implicar em até 50% do aumento do risco de morte, um aumento de massa magra diminui o risco em até 30%. Agora pensa comigo, se você começou a treinar na academia e o seu peso subiu porque você ganhou massa muscular, você está promovendo um grande benefício para a sua saúde. Porém, a maioria das pessoas olharia para esse aumento e acreditaria que o risco aumentou e que a saúde piorou. Dessa forma, mais do que fixar certo peso, entenda a sua composição corporal e que o peso sofre flutuações que são normais. Tire o foco da balança e use parâmetros para saber se está obtendo sucesso, como melhora na disposição, no funcionamento do intestino, melhora no foco e atenção, na qualidade do sono, dentre outros.